Eu vou mostrar para você alguns estilos de saia moda evangélica que você poderá estar adquirindo. Observe! São diversos modelos que com certeza você vai fazer um ótimo negócio adquirindo confecção de qualidade e renda lindíssima. Com preço de atacado, direto do Fórum Industrial da Confecção em Fortaleza, Ceará. Você poderá estar comprando a partir de 10 saias. Compre 10 saias moda evangélica. Eu te envio para qualquer cidade do país pelos correios. Perala Tancarmo, Perala Golog ou ônibus de excursão. São peças lindíssimas, costura impecável como você pode estar analisando. Muitas peças já acompanham o cinto. Quando você consegue encontrar a fonte confiável, e que tenha eficiência na entrega e honestidade, você sabe que é comum. Adquira agora toda a coleção que você vai vender o ano inteiro. Saia social, em tecido plano e bengaline, que já acompanha o cinto. Para comprar as simples, você me diz quantas peças vai querer, eu calculo o frete pelo seu CEP. Você deposita o valor em uma das minhas contas, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil ou Caixa. Envia o comprovante e eu te envio a mercadoria com o código de rastreio. Se sua compra for a partir de 100 peças, o frete é grátis. Somos do Polo Industrial da Confecção de Fortaleza, Ceará, terra dos jeans. Como você sabe, gostamos de efeitar nossas peças com pérolas, rendas e estresse. Também vendemos vestidos longos, blusas, croppets, macaquinhos, jardineiras, calças, saia moda social, vestidos longos de jeans, bermudas masculina, moda íntima e diversos itens do vestuário. Nossa coleção de saia social, em tecido plano e bengaline, você poderá comprar com diversas cores e modelos nas numerações P, M e G. Inscreva-se no meu canal do Youtube. É muito importante para a nossa parceria, pois nessa semana estarei postando as fotos e os vídeos dos shorts jeans e você receberá em primeira mão todo o conteúdo direto para o seu e-mail, assim que eu postar. Esse é o nosso diferencial em mostrar não somente as fotos, mas também os vídeos das peças para você observar a qualidade da costura e gramatura do tecido. Faça seu pedido agora, tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio.